Queridos amigos e irmãos, estamos continuando a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade, a relação entre igreja, sociedade e o exemplo, o mandamento de Jesus de servir. Nós devemos estar na sociedade para servir. E olhando lá para o começo da igreja, podemos ver como a igreja nascente se colocou a serviço de uma sociedade reconciliada. Jesus confiou aos apóstolos a missão de construir o reino de Deus no coração dos homens e mulheres deste mundo. Com a morte e a ressurreição de Jesus, Deus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo. Assim, receberam a força salvadora que impele os discípulos missionários de Jesus a anunciar este reino e a chamar as nações a fazerem parte dele. O apóstolo Paulo, chamado por Jesus no caminho de Damasco, tornou-se um ativo missionário e evangelizador, levando a muitas cidades a mensagem do reino de Deus. A vida e a obra de Paulo, pastor e missionário, se inseriram no mesmo horizonte de Jesus. Ele anunciava que Jesus, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo foi um missionário eminentemente urbano. Ele criou uma rede de comunidades eclesiais e de colaboradores e colaboradoras nas periferias de grandes cidades do Império Romano, especialmente Antioquia da Síria, Corinto, Éfeso, Roma. Para ele, a força do Crucificado Ressuscitado determina o ser e o agir dos seus seguidores. Portanto, se alguém está em Cristo de São Paulo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Esse novo inclui a lógica do serviço. O seguimento de Jesus se alimentava da tradição de Israel, desse mesmo tronco e mesma seiva, mas a tenda comum foi alargada e o apóstolo dos gentios foi proclamar o amor universal e inclusivo de Deus. Não há judeus nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Pelo serviço, os cristãos derrubam as barreiras que dividem a sociedade. Pois Cristo é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação. Cristo veio anunciar a paz. Paz para vós que estáveis longe e paz para os que estavam perto. É por Ele que todos nós, judeus e gregos, temos acesso ao Pai num só Espírito. Podemos ver assim como a ação da igreja na sociedade é uma ação que gera esperança e vida. No livro do Apocalipse, o plano de salvação de Deus se mostra mais forte que as forças do mal. Deus tem a última palavra. A Ele pertence a vitória contra as forças que se opõem ao bem. Para aqueles que com Ele lutam contra o mal, para aqueles que fizerem o bem, é feita a promessa de uma nova Jerusalém, a cidade onde seu projeto se realiza plenamente. Lá não há choro, violência e injustiça. As portas nunca se fecham, mas todos estão em segurança. É um novo tipo de sociedade orientada pelos valores do Reino de Deus, presente em tudo e em todos. Sempre no livro do Apocalipse, o autor, por meio de imagens profundamente evocativas, havia delineado um quadro bastante negativo e pessimista para a humanidade. Tragédias, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta e Babilônia, a cidade prostituta. Mas tudo isso é vencido. A mensagem do Apocalipse é de esperança e de vitória. Na nova cidade há beleza, esplendor e santidade. Um rio de água viva alimenta a vida por onde passa. Ele mostrou-me um rio de água vivificante, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e em ambas as margens do rio, cresce a árvore da vida, frutificando doze vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto e suas folhas servem para curar as noções. Já não haverá maldição alguma. A criação não é reconciliada. A pessoa humana desenvolve-se integralmente. As relações desumanas e violentas são restauradas. O mundo se transforma. Esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Ele será no seu povo. E o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Esse é o final feliz da história humana, o projeto de Deus realizado. A igreja, comunidade dos discípulos missionários, é convidada a fazer parte da construção desse novo mundo de justiça, fraternidade e paz, pelo testemunho de Jesus Cristo e serviço à sociedade. A igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus, que se coloca a serviço da sociedade. O significado da relação da igreja com a sociedade vem explicitada no início da Constituição Apostólica Gaudium et Spes. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação, em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicá-la a todos. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ser esta presença viva, vivificante no mundo, transformando a sociedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.